Música Cerca de 30% das emissões totais de gases do efeito estufa no Brasil vem dos transportes. E o setor busca se adequar a padrões sustentáveis para alcançar a neutralidade de carbono. O setor de transportes é um dos mais poluentes do mundo. No Brasil, a categoria investe em tecnologias e inovações para planejar, ainda nos dias de hoje, a possibilidade de um futuro mais sustentável. A utilização de modos de transporte mais limpos, ou seja, a promoção do transporte marítimo, do transporte fluvial, a expansão da malha ferroviária, são elementos fundamentais, principalmente num contexto de transporte de longa distância, para alcançar a descarbonização pretendida. Além disso, a eficiência e a transição energética são fundamentais também para a gente alcançar a mitigação e a redução de poluentes, da emissão de gases de efeito estufa e poluentes. A Confederação Nacional do Transporte lançou em 2007 um programa de incentivo ao desenvolvimento sustentável do setor. O projeto Despoluir foi reconhecido pela ONU como uma alternativa eficaz. Esse programa executa serviços ambientais em campo, gratuitamente. Nós temos 108 unidades móveis distribuídas pelo país, realizando serviços ambientais, da avaliação veicular ambiental, da avaliação da qualidade do diesel, do serviço de orientação ambiental ao transportador. Ele já realizou mais de 4,4 milhões de avaliações veiculares ambientais. Ele já coletou mais de 2 mil amostras do combustível nacional, aferindo a sua qualidade. E ele já atendeu a mais de 55 mil transportadores. Para o Brasil, a meta estabelecida no Acordo de Paris, principal documento ambiental da ONU, é que as emissões de gases do efeito estufa diminuam 48% até 2025 e 53% até 2030. Eu também incluo nessa observação incentivos. Os incentivos fiscais, preços mais acessíveis, acesso a crédito facilitado, são todos movimentos que contribuem para a descarbonização.